Vamos fazer caramelo salgado? A gente começa com um copo de açúcar, meio copo de água e uma espremida em meio limão. E mexe bem até dissolver todo o açúcar. Quando tiver nessa textura e nessa cor, adiciona 100ml de creme de leite fresco. É importante ser o fresco, de caixinha vai dar errado. Lindo! Mexe em fogo baixo até chegar na textura perfeita. Manteiga. Sal. E sério, espere isso esfriar porque é muito perigoso. Um pouquinho mais de sal por cima. Juro, Nutella parece um lixo perto disso.